Vamos direto para a Vila Primavera, para ver como foi o final de ano lá. Ah, o look de Cauã ficou lindo. 10 reais de pirulito, nunca vi isso. Sim, Lady, quer dizer que você também não aguentou, né? Ela também tá doente, gente. Passou mal ontem na festa, não foi? Foi, passei mal. Meia noite e meia já tinha que estar na cama, porque eu não aguentei. De jeito nenhum. E um dia antes a gente nem aguentava andar, não foi? Foi, mas a gente lembrando que não é a Covid, é essa gripe forte. Gente, mas olha o penteado dela. Você gostou, Lady? Eu amei. Bora, né? É da fônica, né? Amo. Amo. Ah, mingau de cachorro? Nunca ouvi falar. Vocês já tomaram? Faz um mingau com cachorro? Como é que é? Não entendi. Nunca ouvi falar. Vou até dar uma pesquisada agora. Na verdade, a Amy falou que tava indisposta antes da festa. Já com o comecinho de gripe, né? Antes da festa. E eu fiquei gripada um dia antes da festa, gente. Foi até parar na UPA e tudo mais. É babado. Sério, quem já tomou esse chá de cachorro aí mesmo? Me explique como é. Porque muita gente diz que se curou com ele. Diz que tem pimenta do reino. Não sei. Eu nunca ouvi falar. Tem umas três lá na festa. Mas do que adianta dinheiro se não tem bom gosto, né? Eu não queria o vestido delas nem de graça. Pelo amor de Deus, gente. Ai, nunca acerta uma, né? Oxe, gente. É o que mais tem. Mas eu não fico pedindo foto com ninguém. Óbvio, por quê? Até porque a festa é na vila. E as famosas somos nós aqui da vila. Eles que já vêm pra nossa festa aqui na vila. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu não peço foto, não. Eu também não pedi. Eu conheci várias famosas que eu era muito fã. Tipo, pessoalmente me decepcionava. Não dá certo não, porque a gente cria muita expectativa, né? Porque vê aquela coisa na televisão, no Instagram, bem amigável. Aí chega pessoalmente o cocôzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tava eu, gente, agora pra provar aquele bolo De pote da Sodie Ontem eu não comi nada, gente Na festa, vou comer agora Esse bolinho de pote, ó Tira Mulher, eu vim pegar meu tamanco Que eu deixei aqui Mulher, ontem foi por tudo, não foi? Eu tava com as pernas fracas Beijou homem, mulher, drama Ninguém entendeu nada, foi sucesso Adoro Você tá melhor que você, tá belíssima Você quer o que? Eu quero seu vestido Eu quero prova Estamos aqui, né Pronto a dourar os pelos Fica douradinho Nos preparativos Nós estamos aqui nos preparativos De dourar os pelos E meus seguidores, bom dia Como vocês estão Espero que eu esteja bem, né Nesse último dia do ano Que Deus abençoe cada um de vocês E que nesse ano de 2022 Seja um ano realizado Pra cada um de vocês Meus seguidores E nós também tem muita gente Perguntando por que Passei esses dois dias sumidos A gente não sei se dá pra ver, né Mas eu tô ainda Passei os dias com o pescoço Meio troncho Não fui de falar do povo não, viu gente É a coluna mesmo real Mas não é Não é o peso da língua não, viu É a coluna Que está me atacando mesmo E deu um entronchado assim No pescoço Mas tô me recuperando Tô bem Né E disse Oi pra ela E é assim Vamos começar a dourar os pelos Pra Abrilhantar mais a N 2022 Né Gente Tá No fogo dela Tendo seco Seja Absorvado Tô só Quente Desse Tá Penicando Penicando Mesmo Viu Tá Meu pai De céu Tá coçando Já Né Tá Não Menina E ela Jura Azul E ela Jura Que está Numa praia Numa praia Vixe o biquíni Todo Tá adorando Aqui os pelos Na realidade Do quintal Mesmo Depois A gente Vamos ver Além de torneira Eu sei Como é pra tirar Aqui Tá Pelicando O dedinho Como é que tá Tudo esbranquinho Né Tá agoniada Gente Já A gente 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 Chega A gente Que o bote Está Que o bote Que queimando Toda Queimando Agora Agora Vou tomar Um banho Agora Vem trepar Sobra Vai sair Por sol Agora Vou tomar Um banho Real Mesmo Não é praia Tão azul Ela Tomar banho Na torneira Ai Gente Vou tomar Um banho Agora Olha Pegar A carona Daquela Moça Ali Ela Jura Que está Numa piscina Eu Estou Apoço Está Me queimando Mas Estou com Sampo Vermelho Chega Tomar banho Para me cuidar Incurber Estou com fome Olha Que piteuzinho Se banhando Dourada Se dourando Se dourando Para 2022 Ai Eita Que delícia De mulher Ai Um avião Desse Ah Meu avião É pra qualquer um Música 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 Eu vou contar Ela Aqueles Que não querem Ela levantar Né mãe Agora a senhora Vai desejar Feliz Ano Novo Sim Para os meus seguidores Viu Deseja Feliz Ano Novo Para os meus seguidores Feliz Ano Novo Oh meu Deus Música Música Prontíssima Gostaram Gostaram Do meu look Ó Perfeito né Meu amigo Rui Arrasou Gente Esse vestido É uma joia Olha que incrível Já guardo Um close no feed Que já já Viu Passando aqui Para desejar a vocês Um feliz ano novo E 2022 É nosso Viu gente Vamos realizar sonhos Vamos trabalhar Cuidar da saúde E ser feliz Tamo aí Obrigada a todo mundo Que me acompanha Desde sempre Obrigada a todo mundo Que tá chegando agora Viu Posso desejar Tudo de bom Para vocês Juiz Ouviu Para quem for beber Eu já tô indo para casa Tirei minhas fotos Estou indo para casa Deitar Tirar o vestido Bota o vestido Ali Porque eu não Tô louca E olha só Companheira de fotos E a make Tá intacta Eu que fiz Ficou belíssima E o vestido E a saga das fotos Gente A gente rodou Esse hotel aqui Todinho É todo lugar Viu gente É todo lugar Que a gente encosta Mas tá tudo certo Essa é a vida Né Essa é a vida Vou passar aqui Quietinha Ainda não tô 100% da gripe Não Vocês acreditam Tô com o nariz Corizando Uma tosse Que não passa Quem mais tá assim Minha gente Toda hora O nariz entope Toda hora Tô distante Mas é isso gente Tô me recuperando Tomando bastante xarope Aqui em casa Só tem xarope Remédio pra gripe Vitamina C Lambendor É tudo Minha gente Pra gente melhorar Quem aí tiver gripado Essa gripe veio Minha gente Desde o Última cliente do ano Chegou agora Cheguei Com certeza Quase meia noite Vou virar aqui Quase meia noite Vem Bonito Lindo Pra completar Vira aqui A base parou De funcionagem Lindo isso Uma hora Dessa Uma hora Dessa Não acredito Nisso não Pera aí Que ela vai Coisajar Ah minha filha Olha só gente A make das divas Feita por mim Hoje Pra passar a virada Belíssima Né diva Porque entre ser E não ser Eu sou Tereza Adoro Nossa diva também Flopada Né A Lady Passou sem make Não foi Amiga Foi Cunhada Você não pode fazer isso Porque eu tenho que passar A virada do ano Naturalmente A da A E pede Ah, não, 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 e ele vai correr Felizando o novo, minha xixinha Muita paz, muita alegria, muita saúde E paz, viu? Tá, Diva, mais um ano Graças a Deus, né? Graças a Deus, que está atravessando mais um ano Tão difícil que foi esse ano que passou Isso mesmo, só fazer vibrações positivas, né? Agradecer a Deus por tudo E vamos com coragem e força Nesse novo ano, né, Diva? Os anos aí da minha cá Amiga do céu, você não brinca, né? Eu tô passada E passada toda de black, né? Toda de black Sempre, né? E eu tô aqui, minha gente, é uma combinação mara Eita, minha Diva Feliz ano novo, amiga Muita fofoca, né? Muitas polêmicas Não vai não, vai segurar a língua esse ano 2022 vai ser um ano E vai Muito sucesso Muito amor Obrigada, meu Deus Eu tô dizendo que quando a gente se arruma Sim, da vila, né? Porque as todas lindas, né? É o dia todinho de touca, né? Suada, né? Suada No calor, né? Um pouquinho suadinha Mas quando a gente se arruma, meu amor Não tem pra ninguém, né? O corpo a gente tem Beleza a gente tem É isso, e pronto E o ano é nosso, né? É, o ano de 2022 Vem com tudo aí Que Deus nos abençoe sempre Amém Deus a todo Dê uma mensagem aqui pro povo Beijo, minha gente Dá pra cá Ela te ama Beijo Ela tá com saudade Eita Oi, viu? Eita, viu? Tem que é de super? Tem Que é folgada, né? Ainda pergunta Ainda Mulher, mas Esse tá vestido Belíssimo Amores Um feliz ano novo pra todos Que Deus nos dê muita paz Muita saúde Muita sabedoria E que Deus nos abençoe sempre Amém Amo vocês Amém Amo vocês Meus amores Estou passando aqui Pra desejar Um feliz 2022 Que o 2021 Ficou pra trás Que nada nos lembre Que agora venha 2022 Com muita saúde e paz Que é o que a gente precisa E que Deus abençoe A cada um de nós Feliz 2022 Pra todos os meus seguidores E pra todos também Que fica aqui Ligadinho De olhinho Também o desejo mesmo Porque a gente também Não pode desejar o mal A quem também A quem também Só observa De jeito nenhum Porque todo será Bem-vindo Porque aqui É só uma família Então que Deus abençoe A minha família São 61 mil seguidores Pra me dar atenção Carinho Um apoio E dedicação Todos os dias Então é isso Feliz 2022 Pra todos vocês Vai desejar um Feliz Ano Novo Bora lá Feliz Ano Novo Muito pa Eita Bora Tá valendo o erro É normal Feliz Ano Novo Muito pa Eita De novo Bora Feliz Ano Novo Tos anos de vida Minha gente Pra vocês aí Muita paz Muita alegria Ela te ama Beijo Pois é Porque aqui é ao vivo Então tem que ter erro De gravação E se não tiver erro de gravação Não é normal Não é natural E a Branca Diva Tá desejando Um Feliz Ano Novo E ainda mais Tá aniversariando vocês Vocês sabem Que a Branca Quando começa a falar Ela não para Até enrola O que vai falar Mas fala o que quer dizer Né não Diva É Diva na Terra E tá bem maquiada Que maquiou você O Cauã Arrasa Arrasa o Cauã É E eu não quis não Hoje maquiada Quis ficar naturalmente Assim Mas tô linda Mas ficou linda também Do jeito Páscoa Eu tô é passada Com a Diva Tomando o vinho Valei Meu Deus do céu A virada do ano Virou foi a cabeça dela Porque Diva não bebe E elas querem beber Gente Branca disse Que não tem a champanhe Elas querem tomar o que Branca O vinho O vinho do lugar da champanhe Gente E você toma vinho Vou tomar Ela tá na geladeira Eita meu Deus Não tomei ontem Que Você tomou vinho ontem Foi Foi Rápido Vinho Já pensou De amanhecer De ressaca de vinho Eu vou Oi 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 Que Eu não tô acreditando Senão a Branca Vai pegar mesmo o vinho Dentro da geladeira E tá bem geladinho Acho que eu também Vou tomar A Diva Deu uma ideia Mas eu não posso Porque eu tô tomando Medicação ainda Mas Se ela toma Toma no meu lugar também Ainda não Então é isso Feliz ano novo A animação do ano novo Daqui da vila Minha gente Oi A animação é essa É isso mesmo né Oi Uma Ai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Só criança E o resto Tavam tudo Presidente em casa Pois é Graças a Deus Passou o Natal doente Mas ano novo Estamos né Ano novo Estamos firme e forte Que Deus abençoe Cada um de nós Eita Eita Você tem como aqui Na fila né Tá parado né Tá parado aqui um pouco Mas sempre Eu tenho uma casinha Com aquela festinha né E eu não poderia Nessar de vir Aqui na casinha Da minha irmã Que tá tendo uma farinha né Então eu não vou perder Por nada Adoro ver Nessar de venha Eita Aqui né Nessar de saluzins Na farinha Na pirada de anusão Elas são assim Cicleta E ela só A cor Ela tá aqui né Eita Eita Menina Que a A parada Que me soa Meu Deus E as crianças Aqui Seu nome É As crianças Aqui ó Que não falta a criança Só começar Só começar a engraçar Assim Ela quer Ela comendo Da garçom É Tá prestando atenção Em que Maria Maria Tá prestando atenção Em que Menina A garçom É Menina Imagina se a mesa Não poderia perder Nessar de ter Essa mesa O nosso risco De R$18 E você Tá vigiando o que A quem Pelo amor de Deus As azeitona Né Né A festinha tá aqui Chegando o convidado Pra essa festinha E os convidados Chegando pra festinha Né Azeitona Chegando Convidado Pra festa Gente Né Que chegou Uma galera Pra festinha Das meninas Meu Deus Tem muita azeitona Pode entrar Tem muita azeitona De Carlos De Carlos É Chegando a galera Pode entrar É Fica agontada Olha Matou Olha Marinha É É É Chegou mais outro Pode entrar Paparrinha aqui Olha ela Chegou a galera Para a festinha Mas tem muita azeitona Ainda Hoje De novo Voltem aqui Pela Vila Eu calmo Minha gente A gente A chama De entrar Aqui Não sei Não é Lá Tem uma Fala Né Porque A gente Encontra aqui Andréia Né Andréia Cadê Seu filha Andréia Naia Vai pra isso Toda vez que Pega a boca A dormenta Tá vendo Toda vez que Pega essa filha Essa boca A dormenta É Olha pra ela Pode dar ela Tá aí Vai virar A dormenta Por isso Por isso Que ela Ela já Tá assim Né A galera Da cachaça Viu Quem bebe Tá aqui Minha Samanda Cadê o Fulho A criança Eu Eu também Tem DR Da parte 10 O boy Veio Atrás dela Entra 2021 Popô E ela Com essa Língua Afiada Isso é bem Cúmplice Cúmplice Minha gente E E E E a cestinha Da Da Azeitona Tá top Viu Não tem Varia não O divertimento Aqui tá Grande Eu acho Que vai ficar Aqui nesse Poulo A galerinha Aqui E E Passou Aqui E E E Pega Sistema Que tá Pronto É Aquela Que vai ficar Que presenciam É Que ele tá Quero 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 Se namorar comigo Tá de Palhaçada Eu sou Da Putraria Não Sistema Ah Creio Car Casamento Mas Eu Quero Cachorada Mandra Acontece Certinha Mas Eu Gosto E Caess Errata Om Lam Música 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 Como eu tô e tal Se preocupa quando eu sumo É isso, que Deus abençoa Que esse ano seja um ano imenso Que é plato de coisas boas Com muitas novidades por aí E aproveitar também e deixar aqui Minha retrospectiva que todo mundo tá fazendo Eu vou fazer também Então eu vou deixar aqui e acompanho Tudo que eu vivi esse ano, 2021 De tanto pessoas que saíram da minha vida Como pessoas que entraram também E que hoje fazem parte do meu ciclo E eu quero agradecer muito, muito, muito A Deus por tudo Mais mão na frente Quem não traiu ninguém